Vocês estão vendo as mudanças de temperaturas acontecendo? São Paulo, então, é chocante como de manhã está uma friaca, à tarde parece estar no Saara. Com essas mudanças de temperatura, essa secura também que está no ar, não tem como evitar, né? A imunidade cai, os resfriados e outras doenças respiratórias aparecem. E é por isso que a gente vai estar recebendo o nosso querido colunista, sabe tudo e mais um pouco sobre o mundo dos hormônios também, para você ficar bem consigo mesmo, que é o doutor Filippo Pedrinola, baita de um endocrinologista. Conta para a gente, doutor, como é que dá para melhorar a imunidade, para a gente se proteger nesse sobe e desce, nesse ioiô de temperaturas que a gente fica sujeito. Bom dia. Bom dia, André, bom dia aos colegas do estúdio, aos ouvintes da Jovem Pan. E realmente, essa época do ano, que fica mais seco, mais frio, existe um impacto importante na nossa imunidade. E isso acontece porque essa temperatura mais fria e o seco faz com que diminua a produção de muco, principalmente nas vias nasais, na garganta, na orofaringe, e diminuindo essa produção de muco, que é uma primeira barreira importante contra vírus e bactérias, e também tem uma vasoconstrição, quer dizer, o frio faz com que as nossas artérias, as nossas veias, fiquem mais restritas, mais estreitas. E isso dificulta um pouquinho para que o sistema imunológico, as células da nossa imunidade, atinjam ali essa barreira e combatendo, então, principalmente os vírus, as bactérias e fungos também. Então, essa é uma característica que a gente vê na prática, da queda um pouquinho de imunidade e a facilidade com que as pessoas pegam mais resfriado, gripe e por aí vai, dor de garganta. Então, essa imunidade acaba sendo, vamos dizer, diminuída. Então, fora isso também, que as pessoas ficam nessa época de frio em ambientes mais fechados, convivem mais. Então, esses ambientes mais fechados, com pessoas mais próximas, mais perto, faz com que aumente a transmissão de vírus e bactérias, principalmente esses vírus respiratórios. Então, são condições que o frio e a temperatura mais baixa e o clima mais seco contribuam aí para que a gente fique mais vulnerável, vamos dizer assim, para pegar essas doenças respiratórias. Pois é, doutor Pedrinho, é complicado. A bruxa da Covid está solta, pelo visto, sem alarmismo aqui, mas realmente está recrudescendo aí, a gente está ouvindo de alguns casos. Não pode dar mole, tem que se precaver. Vamos falar sobre esse tipo de precaução. Vamos trazer aqui minha belíssima bancada, quem assume a pergunta, a palavra. Eu queria saber do doutor Pedrinho. Primeiro, bom dia, obrigado por estar aqui, doutor, como sempre, trazendo esclarecimentos. Como a pessoa, o que é uma boa prática para tentar contrabalancear nesse momento que as condições climáticas e ambientais jogam contra, o que é que a gente pode fazer na prática para jogar a favor e tentar empatar esse jogo? Bom, antes de mais nada, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E, assim, a alimentação, o que a gente coloca para dentro, os nutrientes, quer dizer, estar bem nutrido é fundamental, porque são esses nutrientes, as proteínas, os minerais, os carboidratos, tudo isso que vai fazer com que o nosso sistema imunológico, então, esteja mais saudável para aí ter um combate, tanto a nível celular, como também na produção dos anticorpos. E a gente sabe que 70%, mais ou menos, de toda a nossa imunidade está no intestino. Pouca gente sabe disso. Então, é muito importante a gente ter uma boa saúde intestinal. E para que a gente tenha uma boa saúde intestinal, é importante que a gente ingira alimentos que estimulem esse nosso sistema imunológico que está por ali, logo na barreira do intestino. Então, a gente tem que cultivar o que a gente chama das bactérias boas, que compõem a nossa flora intestinal, que hoje em dia é chamada de microbiota. Então, esses alimentos, principalmente, eles têm que ter uma característica anti-inflamatória, porque todos os alimentos que causam inflamação, a gente sabe que a inflamação diminui o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente pensa em frutas e verduras, a gente tem sempre que pensar, por exemplo, nas frutas cítricas, principalmente no limão e na laranja, porque tem vitamina C. E a vitamina C estimula os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. Os pimentões vermelhos, por exemplo, também são ricos em vitamina C, em beta-caroteno. Os brócolis, que têm vitamina A, C, E, também têm fibras, que são muito importantes, porque as bactérias boas, elas crescem quando a gente dá fibras para elas. A fibra é como se fosse um alimento para essas boas bactérias, favorecendo o nosso sistema imunológico. Além disso, tem antioxidantes. O alho, por exemplo, que tem o que a gente chama de compostos sulfurados, principalmente a alicina, que também estimula o sistema imunológico. O gengibre, o espinafre, rico em vitamina C, antioxidante também. A cenoura, que tem o beta-caroteno, que se transforma em vitamina A. Quando a gente pensa nas proteínas, é importante a gente pensar nos peixes gordos, principalmente salmão, sardinha, a cavala, que são ricos em ômega 3. A gente dá preferência principalmente às carnes magras e aves, porque elas têm as proteínas e têm também o zinco, que é muito importante para a nossa imunidade. Também falando aí das proteínas, as amêndoas têm uma quantidade grande também de vitamina E, que é fundamental. As sementes do girassol, que têm fósforo, magnésio, vitamina B6, vitamina E. Quando a gente pensa nos alimentos lácteos, a gente tem que pensar sempre no iogurte, no kefir, que são alimentos ricos em quem? Probióticos, são aquelas bactérias do bem. E essas bactérias do bem também vão lá estimular o quê? O nosso sistema imunológico a nível intestinal. Quando a gente pensa em grãos e leguminosas, a gente tem, por exemplo, a aveia e a cevada, que são muito ricas numa fibra chamada beta-glucano. E o beta-glucano, a gente sabe, tem muitos estudos mostrando que também estimula a nossa imunidade a nível intestinal, assim como os feijões, as lentilhas. Então, essas boas escolhas, vamos dizer assim, de alimentos, é absolutamente fundamental. Quando a gente pensa em bebidas e condimentos, a gente pode estar aí pensando, por exemplo, no chá verde, que é muito rico em um, vamos dizer, um flavonoide, que tem um nome estranho, que eu nem vou falar aqui, assim como a cúrcuma, que são anti-inflamatórios e antioxidantes. Outros aí que a gente sempre lembra nessa época é o mel, principalmente o própolis também, porque tem uma maçã o quê? Antibacteriana e antioxidante. E assim como os cogumelos, que estão ficando cada vez mais em moda, o shiitake, o maitake, o reich, que também tem compostos que estimulam a imunidade. Então, esse é um passeiozinho, vamos dizer assim, para alguns alimentos que são fundamentais para a gente pensar em colocar na nossa dieta. A gente tem que pensar também no que a gente tem que retirar. Então, o que a gente tem que retirar são aqueles alimentos que são inflamatórios, principalmente as gorduras de origem animal, os alimentos processados, aqueles que vêm embalados em caixinha, em saquinhos, são ultraprocessados, e isso leva ao aumento da inflamação e uma queda da imunidade. Então, eu diria que é importante que a gente descasque mais e desembale menos, para ter uma qualidade desses alimentos, que é extremamente importante quando a gente fala em sistema imunológico. Passeiozinho nada, doutor. Isso foi um passeio completo aí, em todas as oportunidades, para você estar bem nutrido, para não dar mole, não ficar refém com a sua imunidade tão importante para o nosso bem-estar, nessa gangorra de temperaturas, essas temperaturas extremas, sobe, desce, tem que ficar na boa. E com essas dicas aí do Felipe Pedrinola, para você que assistiu ou ouviu, só se você não quiser. Obrigado, doutor, pela presença aqui no Morning Show. Obrigado, um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.